Salve, gamer! Tá começando mais um JogaX. Eu sou o Theo e hoje vou trazer a análise de Extinction. Daquele jeito, papo reto, sem enrolação, tudo que você precisa saber em 5 minutos. Então, solta o cronômetro aí. Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui não. E nem de ativar o sininho, porque ele que vai te avisar quando a gente lançar novos vídeos aqui no canal. Para quem curte o anime Attack on Titan e um Hacking Slash sem muita pretensão. Então, por favor, salve o tanto de minhas pessoas. A premissa do jogo é simples. Você precisa carregar a energia rúnica de sua espada para derrotar os outros gigantes aqui chamados de Ravenna. Para isso, é necessário salvar os civis e matar monstros. Nada mais que isso. O grande barato do jogo é encontrar os pontos fracos dos gigantes, destruir suas armaduras e, por fim, decepar suas cabeças com a energia rúnica e muito salto. A jogabilidade é bem rara. Você utiliza apenas um botão para fazer pontos e possui uma pequena árvore de habilidade com melhorias de vida, impulso do salto e outras mecânicas do jogo. Ele deixa um sentimento que faltou mais refinamento, poderia ser muito melhor. A jogabilidade parece que não está terminada. A história é contada através de diálogos com imagens táticas. Algumas dessas artes acompanham a emoção dos personagens naquele momento. Existe bastante conteúdo nos diálogos, mas estamos diante de mais um clichê no quesito enredo. A originalidade passa bem longe. Se suas boas são tão grandes, por que você procura uma aliança? Os gráficos possuem uma pegada mais puxada para o desenho, o que pode incomodar os fãs do fotorrealismo dos gráficos 4K. Mas isso não vai deixar o jogo mais entente, não, porque o sangue rola junto. As cidades do jogo não são muito bem detalhadas, são bem simples, têm uma visão bruma, e eles trabalham bem os aspectos de cores, é bem agradável olhar o ambiente. Mas é só isso. O jogo não é dublado em português, mas possui legendas no nosso idioma, as músicas de fundo não empolgam e algumas vezes até irritam. A dublagem original em inglês é muito bem feita e agrada. O jogo deixa o tempo todo um sentimento de inacabado. A jogabilidade e a câmera poderiam ser mais refinadas, o enredo poderia ter uma interpretação dos personagens no CG, pois para um jogo de ação, os momentos de diálogos com imagem estática quebram o ritmo e deixam até um certo incômodo no ar. O ponto alto que deveria ser o foco do jogo é a caçada dos ogros. Fazendo um paralelo com Monster Hunter, que é um sucesso, essa dinâmica seria muito mais emocionante e incluída. Não precisaria dos minions ali para você enfrentar. Simplesmente correr atrás de ogros diferentes e com diferentes habilidades via deixar o jogo muito mais divertido. No fim das contas, é um jogo indie com o preço de um jogo padrão, o que faz ele não valer a pena. Hold your rune strike e aim for the base of the Raveni's neck. E aí Marsha O que é isso ? Moral Doge Um solo É um jogo map Minha